Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu vou agora um vloginho, um petitiquinho pra vocês, né, pra não ficar sem vídeo no canal porque ultimamente eu não tô colocando vídeo todo dia porque às vezes não dá, gente, realmente não dá E quero começar esse vídeo mandando um beijo pra algumas leitoras Mas já que eu mando, primeiro vou mostrar o que eu estou fazendo Eu estou fazendo pão de queijo, sim, pão de queijo E Maria tá ali brincando E gente, tem uma leitora, ela é nova no canal Eu não sei se é canal, eu nem fui ver se é canal, eu nomei é Cozinha Gourmet Agora eu não sei se é o canal, eu tenho que ir lá ver Ela falou que sim, que às vezes eu fico mexendo muito no vídeo e tal Põe aqui pra ver E tal Gente, ai eu não consigo, sei lá, com o tempo eu acho que eu posso melhorar os vlogs Às vezes eu fico mexendo Eu preferia um salão, ficar tão rodando o vídeo Porque a câmera frontal é só você fazer assim e mostrar o que você tá fazendo, né? Mas já o celular, tipo, tem que rodar Antes eu fazia cada coisa que eu ia fazer, eu mostrar, eu fazia takes, sabe? Que pedacinho Mas agora eu resolvi virar e tal Daí na parte que eu quero mostrar eu corto no vídeo, entendeu? Mas beijo pra vocês, é uma crítica consultiva que eu amei, sabe? Eu deixei até o comentário dela ali E não vou apagar, gente Então, eu tô meio arrumada já, vou pra igreja E vou mostrando pra vocês o que que eu vou fazer Aí meu podcast tá quase pronto Eu ia receber uma amiga aqui em casa, mas ainda deu palavrinho Eu não sei se ela vai vir ainda O que mais que eu vou falar? E eu tô vendo a Lia de Marques Não sei se vocês conhecem o canal dela E eu tô vendo o vlog dela É isso, gente, uma tarde chuvosa de segunda-feira Tá tudo relax por aqui E é isso, ó, vou mostrar pra vocês Vou girar bem devagarzinho, ó Ó, vocês tão vendo? Choveu, tá tudo maravilhoso Aí, a baguncinha básica das básicas É isso, gente Opa, tá quente, filha Ó, gente, meu pão de queijo ficou assim Ó, vocês tão vendo? Maravilhoso Agora eu vou comer um pedaço Mas, gente, ele tá muito quente Esse pão de queijo que eu faço É aquele mesmo de receita que já vem pronta, gente Eu nunca fiz pão de queijo, assim, natural Mas eu pretendo fazer um dia Pra ver como que fica Marinho, saco dela na mão, né, amor? É isso, gente Meninas, pensa num pão de queijo maravilhoso, ó Hum, maravilhoso Delicioso, gente Ó Eu não faço, assim, em forminha sequer, gente Porque dá um trabalho pra ir pra lavar Eu prefiro botar assim, quer ver, ó Botar assim tudo na forma Aí ele fica assim, sabe, ó Bem maciozinho Aí a gente come, né Aí, tipo assim Aí você não vai ter trabalho De levar um por um, né E depois, pra fazer Você tem que contar uma por uma Também dá certo, né Melhor ela fazer assim E já tá ótimo Aqui eu vou mandar uns beijos Pra quem comentou no meu último vídeo Que é esse aqui Sobre casamento e tal Lar da Jaque Beijo, amiga Camila Akemi Beijo pra você e pra sua filhinha, tá André Brás Beijo, amiga linda, maravilhosa Deli Beijo Camile de novo, né Amém Mandei beijinho pra você Yasmin Daniel Beijo Beijo Pai Lário Schanger Ai, gente Não sei falar esse treco, não E é isso, gente Beijos, beijos, beijos E esse é meu vídeo Vou mostrar a lembrancinha do casamento Que eu fui, ó Esse aqui é um Como se diz, um bolsinho Aí aqui dentro, ó Tem essa Essa garrafinha Ó Gente, meu celular não foca, viu Então Não foca É embaçado, assim É vinho, de verdade Que tem aqui, gente Eu não bebo vinho, então vai ficar aqui É Essa tacinha, ó Fofura, gente Amei E por dentro não vem mais nada Aí vem esse trequinho aqui Aí vem esse vaso Zero Mas esse aqui não é atual Esse aqui Hoje eu fui tirar as coisas De cima da geladeira pra limpar Eu derrubei no chão O vaso atual e quebrou Aí improvisei esse, ó Mas eu amei, sabe Eu amo, ó Esse vasinho Essa rosa aqui eu que coloquei Esse aqui é Prisida da Maria E no vaso só vem essas flores vermelhas Aí vem esses Esses trequinhos aqui Tipo uns Sei lá o que que é isso Uns trequinhos E é isso, gente Lembrancinha no casamento Tudo lindo Esse vinho aqui Vou deixar ele guardado Com longas datas Se a Maria não quebrar, né Mas acho que não quebra Porque eu não vou dar Esse aqui é o menininho Que eu fui no... Lembra? O aniversário que eu fui dela Então daí A lembrancinha foi uma foto Até desbotada já Porque Acho que de tanto, né Certo Esquenta muito dentro de casa Deve ser isso, né E deixa ali, ó A Manu É isso, gente Meninas, abri lá um negócio Onde Painel lá de comentários Aí, ó Tem mais gente pra me mandar Um beijo, ó Marlene Reis Ellen Oliveira Ela pediu pra me ensinar no WhatsApp Eu vou adicionar você assim, tá É que ainda tá corrido pra mim Mas eu vou adicionar sim Roberto Oliveira Meu marido deu beijos Debbie Debbie Lan Receitas Beijos Fernanda Fernandes Beijos Marcela Eia Onde eu tô? Nem sei onde eu tô aqui, gente Ali Eia Beijos Já Já Beijos pra você André Bras Mandei beijo já Vera Luce Beijo Cris Beijo Denise Beijo Alex Alexia Monteiro Beijo pra você Ah, eu voltei tudo pra cima Tatiane Oliveira Cezã Cesarino Beijo, gente Sou meio ruim pra falar o nome Luana Martins Beijos, linda Tamiris Beijão, linda E é isso, gente Meninas O que eu estou fazendo? Estou deitada no colchãozinho da Maria Por quê, gente? Estou Estou, como fala Me descansando da brincadeira Estava brincando aqui com a Maria O que você O que a minha rica quer? Vamos ver o que ela quer, gente Vamos ver O que você está fazendo? Gente, eu estou toda descabelada, ó Mas eu vou mostrar pra vocês Como que eu vou na igreja Eu vou com essa roupa de sempre A saia ali, ó E é isso, gente Eu vou assim Cabelo, gente Eu vou solto Eu acho que eu vou fazer Alguma coisa nele Não sei Agora eu não vou soltar Porque eu tenho que Eu tenho que Como se diz? Eu tenho que arrumar a Maria Arrumar não, né? Por sapatinho nela Que ela vai E terminar de arrumar a bolsa Minha bolsa está ali, né? Onde? Cadê? Está ali no sofá E eu vou mostrar pra vocês O que eu estou levando na minha bolsa Mas Gente Eu vou mostrar Porque tem mais Muita gente nova Chegando no meu canal Então essas pessoas Não vão saber O que eu levo na bolsa Daí Eu vou mostrar pra vocês Que são novos aqui Sejam todos Muitos bem-vindos Por aqui, gente Nossa, estou amando Gente Olha uma coisa Que eu gosto É de fazer amizade com pessoas Assim Pessoa Como se diz? É amizade Não deixa eu falar Com pessoas novas Isso me deixa muito feliz Gente Vou mostrar pra vocês Antes que eu pôr o foco Da coisa aqui E mostro outra coisa Pra vocês Ó Tô levando o biscoito Isso aqui é o que eu uso Na igreja E tal Só o biscoito Diferente não Que já tem aqui Oi Mamãe tira Deixa mamãe tira Ai Pronto Peguem Ó gente Biscoito, né Aí um tartaruguinha Pra fazer o Interter Maria Leva um espelho Ele aumenta, gente O espelho Tá vendo? Aumenta E aqui eu tô levando Deixa eu abrir Ó Fralda Nesse um decido Pomandas Só, gente E O bolso da frente Eu levo Aqui esse guardanapo, né Ah, ontem na igreja Teve almoço Daí eu peguei Eu peguei bastante Pra limpar a boca Depois E ficou aqui, ó Chiclete Isso é isso, gente Aí depois eu vou pôr uma madeira Eu vou pôr Depois eu vou pôr uma madeira Eu vou pôr A cupeta A cupeta E a coisinha, gente E E é isso E ela vai me igreja Com esse sapatinho mesmo Vou usar bastante Porque eu comprei Número 20, meu filho Do céu Você acredita? Eu era pra mim ter comprado Número maior Mas na correria Acabei ficando com isso aqui Depois eu fui ver Que ele era o 20 E ele dá certo No pé do Maria, né Então eu tenho que usar ele Muito, muito, muito No pé dela Em todos os vídeos Que eu vou mostrar Eu saindo Pra vocês Ela vai estar sempre Com esse sapatinho no pé, gente Porque eu comprei pequeno Ai, meu Deus Gente, nunca compro nada no pé Vocês acabam comprando coisa Que vocês não Vocês não vão Não vão usar muito, né Criança de vocês Ou você até, né Que compra Alguma coisa, né E acaba não usando depois E, gente Eu vou mostrar uma coisa A Maria Entra os conceitos pra vocês Ó, né Foi nossa Minha sogra Decidi Aí a Maria Viu um bercinho lá, né Da minha sobrinha Esse bercinho Só que minha sobrinha Acho que não brinca, né Porque ela tem 8 anos Esse bercinho já tá Bem bem, já A Maria Quis trazer ele, ó Aí eu carrego ali em cima Ele É o filho Ele é de rodinha, tá vendo Daí eu carrego ali em cima Então ela vai brincar também Vou rodar devagarzinho Aí, gente Estou aqui Arrola cabelo Aí, gente Vou parar de gravar por aqui mesmo Que esse vídeo fica grande Esse vlog Né E é isso, gente O que mais? Vou mostrar o tempo pra vocês Costumo mostrar o tempo, né Ó, gente Como que tá aqui Tá um ventinho muito frio, né Aí Vocês me perguntam Por que você tá de camiseta E você não faz brusas Você não faz frio Gente Eu sou assim dessa Enquanto eu não começo a espirrar Não coloco brusas Eu sou dessa Então tem que parecer que tem moto Eu vou pôr um bluso pra mim na igreja Não sei se vou de bota Não sei se vou Não sei que sapato que eu vou, gente Ah, teve uma leitora que pediu Pra mostrar o look que eu vou na igreja, gente Mas o look é esse, simples, ó Essa saia Ó Essa saia, essa camiseta Aí eu vou mostrar O sapato pra vocês Ok Filha, cuidado pra cair Gente, olha o tanto de brinquedo Que tá esformado pelo chão Muitos brinquedos, né Vamos lá pro foco Vamos focar aqui Não sei Ah, gente, quer ver? Ah, eu vou ver se eu acho aqui Ah, eu vou com esse sapato Ó Peraí, deixa eu fazer aqui Eu acho, gente Não sei Se esfriar mais tarde Eu vou com um Eu vou com outro Ó, eu vou com esse aqui, ó Com esse sapato aqui Esse aqui eu Gente, esse aqui não é meu, tá? Eu tenho que devolver ele Minha irmã Ela quer que eu tenha o meu sapato Tá, mãe, coloca Ó, gente, eu vou pôr o sapato Ó, eu sei que você tá fazendo esse calço Não é boneca Arranca o sapato dela e fica aí andando Ela tem que pôr Ah, vou pôr só Só pra mostrar pra ela Ó, gente Ó, ele fica assim no meu pé Mas eu vou colocar certo Porque eu não sei se eu vou com ele Não sei, porque lá na igreja Maria me dá um baile Então dá calor Então, gente, não sei Aí, leitora O que você pediu Eu não lembro, mãe Qual que é Aqui, ó Essa saia que eu vou Tchau Tchau Tchau, tchau Beijo Essa Essa saia assim de Eu sento, ela curta Ó, essa saia assim Eu tenho uma preta dessa E essa camiseta assim, simples Aí eu vou com a brusa Não sei qual Eu tava falando aqui, né Que eu não sei qual A leitora que pediu Sabe por quê? Porque tem muita gente Que pede essas coisas E a gente fica até meio assim Lelé Não sabe quem pede Porque antes Quando eu tinha pouco inscrito Eu até marcava certinho Cada comentário da pessoa Quantos comentários que eu recebia Mas agora, gente Eu me perco literalmente Nos comentários Tem gente que pede Beijo Às vezes, gente Não dá pra me mandar Porque É bastante gente Também Eu tenho que marcar no papel Às vezes eu marco de um Esqueço de outro Assim, só quando hoje mesmo Eu lembrei Eu mandei pra vocês Quando eu lembrar Assim, tiver no meu alcance Eu mando, gente Mas daí eu mandei, né Aí lá vem gente Fala Ah, não mandou pra mim Porque se esqueceu de mim Não sei o que Mas eu vou mandar Aos poucos O beijo vai chegar aí pra vocês Então, gente Eu vou encerrar meu vídeo por aqui A Maria tá ali mexendo no meu pé E espero que vocês tenham gostado Muito obrigada a todos mesmo Que chegam por aqui E, gente Pra você que tá chegando aqui No meu canal É um canal só de vlog Então, entende? Às vezes do meu dia a dia Às vezes eu fico quatro dias Sem postar Cinco, uma semana Porque Não dá pra postar Todo dia Porque a gente que tem Casa Tem filha Ou bebê Filho Não sei Enfim Tem coisas pra fazer Fora assim De Como se diz Fora da internet, né Coisas Da vida da gente A gente não mostra, né Não precisa mostrar tudo E às vezes Eu fico sem postar, né Gente Mas Eu vou fazer Tipo Esse especial Me inscrito A mamãe coloca Me inscrito Que tá chegando aí Eu vou tentar Meio que postar Tag Tag Essas coisas Eu não sou muito afim De fazer tag Eu não gosto Sei lá Eu não gosto muito de xixi Também não gosto de fazer Então E Olha o que que a Maria Desfocando do assunto Focando em outro assunto Colocou o chinelo No pé dela O meu chinelo No pé dela Gente Gente Minha unha eu faço E já fica assim, ó Tudo estranho, sabe Eu não sei fazer unha Ficou muito estranho, né Gente Não acredito que eu falei Oito minutos Então tá, gente Beijo Se inscreve no canal Seja tudo muito bem-vindo por aqui Até mais Nunca se esqueça, gente Que eu falo muito rápido Então Se você Falei alguma coisa Que você não entendeu Volta o vídeo de novo Coloca na câmera lenta Se você não entender Certinho que eu falei, tá Tchau